Vai dormir, Lúcia! Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Não deixe o samba morrer, não deixe Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente Estou sempre a casa Estou sempre a casa